Algumas aulas atrás eu falei do tecido ósseo, certo? É como fugiu. E aí sim, notícias, eu tinha comentado com vocês, o osso, eu tenho a parte interna que é o osso esponjoso e eu tenho a parte mais externa que é o osso compactado e a parte dura. Como hoje cientistas, vocês vão ver o osso com nós no microscópio aqui comigo, eu queria que vocês vissem esses dois ossos de início. Só quero fazer um pedido pessoal, esse osso aqui ó, ele tá mais fino que uma batata frita, então qualquer movimento que você faz, você vai quebrá-lo. Qual é o detalhe pessoal? Isso aqui ó, é um osso de boi fatiado e o que vocês estão vendo aqui ó, é a parte externa e a parte interna onde fica a medula. Lembra da medula? Ela não fica dentro do osso. O que que eu falei? Sim ou não? Sim. Cientistas, o que eu quero que vocês vejam aqui ó, nessas primeiras imagens. Pega com todo cuidado na sua mão e eu quero cientistas que vocês vejam ó, quatro coisinhas nessas fatias ó. A primeira ó, é que ao redor do osso tem uma pelinha que é tipo uma cartilagem. Se você olhar com muito cuidado ao redor do osso, você vai perceber que tem. Essa pelinha cientista, ela chama periósteo. Depois que você vê a pelinha ao redor do osso, eu quero que vocês façam a seguinte coisa. Vocês vão ver que depois dessa pelinha tem uma parte maciça do osso, que é o osso compacto. Por dentro disso, vocês vão ver ó, vários furinhos ó. Essa parte dos furinhos cientistas, é o osso esponjoso. E aqui dentro, cientistas, é onde é feito o sangue. O que vocês estão lendo aqui agora cientistas, é uma fatia super ultra mega fininha do osso de boi. Para fazer isso aqui pessoal, gastei 10 horas, mas eu acho que para vocês vale a pena. Cientistas, essa outra fatiazinha aqui ó, eu lembro de uma hora da tinta realmente ó, por que que essa aqui não tem um buraco? Porque essa fatiazinha aqui, o professor Roque tirou daqui ó. Aqui tem medula? Não, então não vai ter um buraco. Esse buraco daqui foi o aluno que quebrou. Cientistas, essa fatiazinha eu tirei daqui ó. Então aqui ó, ela vai ter um buraquinho na medula. Só mais um detalhe. Junto com essa fatia, o professor Roque está mostrando essa. Porque o professor Roque, ele não cortou essa fatia assim, ele cortou ela de lado. Então vocês vão ver aqui ó, o osso visto de lado. Só um pedido que eu faço. Olha contra a luz, você vai dando os furinhos. Cientistas, espero que vocês gostem de ver essa parte do negócio. Obrigado parceirão. Passa por favor, olha com calma, passa devagarzinho. Cientistas, do outro lado, eu vou passar o material que eu consegui pra vocês ó. Isso aqui pessoal, eu preciso muito na doação. Tudo bem? Cientistas, o que eu vou fazer aqui agora, eu não vejo com mojo. Na verdade cientistas, esse osso aqui ó, aqui ó, vamos lá. Na verdade, não vou dar pra cachorro lindo não. Cachorro lindo não merece esse trabalho do ativo. Pessoal ó, não mesmo. Gente ó, só um detalhe rápido ó, isso aqui cientistas, eu vou passar como um paninho pra vocês, se vocês não sujarem tanto. Por que que o pessoal tem muito sangue no osso? Aonde é feito o sangue pessoal? O osso. Então cientistas, toda vez que você for pegar um osso na mão que tá fresco, vai sair muito sangue dele ó, ele tá saindo sangue ó. Tanto que eu não vou dar na mão de vocês direto, porque se eu der na mão de vocês, eu sei que vai sujar a mão de vocês de sangue. Só que o professor Valmir, ele fez uma coisinha especial ó, eu vim aqui do lado do osso ó, e eu cortei o osso. Essa pecinha ó, é a que encaixa aqui ó. Tá vendo? Por que que o professor Valmir cortou o osso pra vocês? Eu quero que vocês vejam essa partezinha amarela aqui dentro, que é a medula. É aqui dentro cientistas, que é feito o nosso sangue. Outro detalhe, o legal de você mostrar o osso, é porque aqui eu tenho vários exercícios conjuntivos, o osso, o sangue que é conjuntivo, o que que tem na ponta de cada osso pessoal? Cartilagem ó, eu quero que vocês façam o seguinte ó, quando o osso chegar na sua mão, você vai reparar a seguinte coisa, que na ponta de cada osso, a ponta não é? Epífise? Epífise de aves. Na ponta de cada osso, cientistas, eu vou ter uma cartilagem, passa a mão aqui moço ó, olha como é lisinho. Cientistas, pra que que servem as cartilagens na ponta do osso? Pra que? Pra que que servem as cartilagens pessoal? Pra não ficar rasgando no outro? Imagina um osso batendo no outro sem cartilagem, não vai arranhar? Não vai doer? As cartilagens, elas estão na ponta de cada osso ó, cartilagem aqui, aqui, a proteção, a proteção, a proteção, cientistas, outra coisa ó, essa cordinha que vocês estão vendo aqui ó, é um ligamento, essa cordinha vai grudar no outro osso, tá bom? A gente vai ver isso melhor na nossa parte de experiência. Se quebrasse o osso, primeiro, sairia, sairia, na verdade, parceirão, eu congelei ele aqui pra não passar sangue, tá bom? Então por dentro ele tá congelado. Pedido que eu faço pra vocês pessoal, o último pedidinho aqui ó, vocês vão perceber pessoal, que o osso parece que tá envermizado, porque ao redor do osso, osso cientistas, vai ter uma pelinha, que se chama periósteo, que é uma capinha de verniz, não verniz não né, é uma capinha de cartilagem, que tem o redor do osso. Eu vou fazer o seguinte ó, enquanto o professor vai preparando, queria muito, que vocês vissem o osso. Pessoal, vai ser um prazer, pega no pão, pra não sujar a sua mão, tá? Eu vou fazer o que eu faço aqui pra vocês ó, olha, todas essas partes, passa aí parceirão pra mim, passa aí, passa aí, ó, a epífise, passa, a epífise que são as pontas, a diápise que é o meio, passa, as cartilagens ó, passa do outro lado, passa, eu quero que vocês também olhem, o osso esponjoso, passa, passa, o osso compacto, que é a parte maciça, passa, e abitula ósse, passa aí o último, passa, 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 o periósse, pessoal, pedido que eu faço ó, pega o osso, sem dedo, ele tá gelado, tá? Gente ó, um outro pedido legal, nessa cartilagem aqui, eu não tô querendo ver aqui ó, porque o outro osso se encaixa aqui em cima, e faz esse movimento ó, tá vendo ó, isso aqui seria o joelho, então, pra ter esse movimento ó, eu preciso ter a cartilagem aqui ó, passem a mão aqui cientista, vocês vão ver o quanto é lisinho nessa parte, bom? Lembra que a cartilagem tá aqui pra proteger a ponta do osso, moço, você pode cavar pra mim? Oi? Ah, o pedacinho né? Pode pegar isso aqui, e aí, não é? E aí, não é? É engraçado aí, tem dois. Ah, a sorrisinha é meu, tá? Um, com o pedacinho vencido, Obrigado. Tem um outro material, e esse aqui ó, eu vou pedir pra você tomar muito cuidado, quer dizer, só uma socrada, ele já quebra, então viu o pedacinho. Que? O professor Valver Eu não falei pra vocês que iria mostrar Passa por favor, parceiro Passa, 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 passa aqui Passa, passa, passa Lembra que eu falei que o osso tem vários pulinhos? Eu preciso provar isso pra vocês O problema cientista Que pra provar isso pra vocês Pode deixar isso Ela vai ver Pra provar isso pra vocês Eu preciso pegar um osso E deixar ele 16 vezes mais fino Que uma flor de papel Cientistas O professor Valver Ele pegou um osso, vários na verdade E lixou tão fininho Que ele tá mais fino Que uma flor de papel Tá mais fino que uma unha Chefe, posso falar uma coisa? Uma unha é super, ultra, mega, hiper grossa Cientistas, o professor Valver Ele vai mostrar Pra vocês Todos esses pulinhos dos ossos Lembra que dentro dele De cada furinho desse É uma célula que morreu Então eu vou fazer Vou fazer um pedido aqui Importante, ó Toma cuidado Quando eu te passar isso Então, olha o que você vai fazer, ó Pessoal, eu tô passando algo Que é muito difícil de fazer Esse aqui é mais de 20 horas Pra fazer isso aqui, ó Quando você for passar, ó Eu vou passar até um papelzinho Pra vocês, ó Quando você for passar, cientistas, ó Olha no papelzinho Olha como é fininho E aí passa pro seu amigo de volta Ó Enquanto isso, ó Já vou passar o papelzinho Do relatório Tá bom? Talvez a gente não tenha Com essa experiência hoje Lembra que eu tinha falado Que tem encanamento que sobe E encanamento que desce Se você observar aqui, cientistas, ó O que vocês estão vendo aqui, ó É o osso Isso aqui, ó Encanamento que sobe Encanamento que desce Eu não sei se vocês lembram Mas o encanamento que sobe É o chamado canal de Ravens E o encanamento que desce É o canal de Polkman Cientistas Pra vocês terem uma noção Nenhum professor A rede de Santana de Parnaíba Tem esse material Feito Igual eu tenho Então, pessoal Os alunos que eu conheço Que viram isso Os meus alunos O que estavam falando Qual é o detalhe, pessoal? Lembra que eu tinha falado Que a célula Ela entra dentro da cartilagem E joga na tensócia em nome Esses pontinhos Que vocês estão vendo aqui, ó Todos esses pontinhos aqui, ó Tudo isso aqui, pessoal É uma macuna óssea Ou seja, aqui Tinha uma célula Que entrou e morreu O que vocês estão vendo aqui, pessoal É o osso visto 40 vezes mais próximo Ou seja, cientistas O osso é uma coisa maciça Cheia de furos Cheia de furos Cada furinho desse, ó É o lugar onde uma célula morreu Eu vou fazer o seguinte, ó Essa parte ficou um pouco grossa Eu vou tentar mostrar aqui, ó Uma parte mais fininha Pra vocês verem, ó Na verdade, parceiro Tá, porque não passa luz, né? Por isso que tem que ser bem fininho Pra ser transparente, entendeu? Entendeu? Por isso que a pedra Quando a gente jogou O tecido eferial lá Ele tava bem fininho Ó, gente, ó Aqui dá pra ver bem, ó Todos esses pontinhos aqui, ó São pontinhos onde as células morreram Eu vou fazer o seguinte, ó Cadê os locos finos que estão aí? Vou ver se tem um aqui mais fino Pra gente poder mostrar Aqui, ó Ele tá muito mais parecido, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É isso aqui Só um pouquinho Tá acabando Né, mocha? Esses furinhos, ó Esses furinhos que vocês estão vendo aqui Cientistas, ó É um furinho Na qual as células estavam dentro Produzindo uma crisose Cientistas, o que vocês estão vendo aqui, ó É um osso Super próximo Qual é o detalhe aqui de vocês, ó? O moço, ele é feito por células A gente consegue saber Como ele foi feito A gente vê que foi deixado por elas Tudo isso aqui é encanamento, ó Qual é o detalhe, pessoal? Canal de ravens Canal de ponta Só o pedido, pessoal Como a gente ainda tá vendo o recípro condutivo Pau, pau, pau É o sangue Visto 40 vezes mais próximo Cientistas Lembra que eu tinha comentado Que o sangue tem células vermelhas O sangue, ele é vermelho Ou ele é transparente? Transparente Por que a gente vê ele vermelho? Porque ele é transparente Isso, parabéns Cientistas, dá uma olhada, ó Em uma gotinha do sangue, ó Olha quantas células vermelhas nós temos, ó Um, duas, três, quatro Um monte, ó Eu vou fazer o seguinte, ó Cientistas Vou jogar 10 embaixo, 10 em cima Qual é o aumento? 5 Então vocês vão ver agora a imagem 100 vezes mais próxima Cientistas, ó Imagina, ó Que cada bolinha dessa, pessoal, ó Cada bolinha dessa, ó É uma célula do sangue Então você imagina Então você imagina cientistas, ó Que só nessa partezinha, ó Eu tenho milhões, ó E o legal dos cientistas É que quando a gente passa pelo sangue dela A sua calculação está boa, viu? Está ótima Ó Cientistas Imagina só, ó Em cada, ó Imagina que cada bolinha dessas cientistas É uma célula, ó Só que nosso objetivo é ver as células do sangue E vendo assim a gente vê o mundo do água Então eu vou fazer o seguinte, ó Para ver melhor A gente tem que ver mais perto ou mais longe? Mais perto Então a gente vai ver mais perto agora, ó 40 vezes 10 400 vezes 46 Ó, cientistas Deixa eu ver no seu campo Pessoal O que são essas bolinhas? Células As células do sangue, ó Vamos ver se vocês são bons, ó Só joguei aqui, ó Quem está aqui? Uma célula de defesa Já sabia a resposta? Sim Pessoal, onde está a célula de defesa aí? Ali Olha Nota que tipo assim, ó Tudo isso aqui é a célula vermelha Aqui a gente não estava em vermelho Estou jogando a luz muito forte Para atravessar elas Isso aqui, ó É uma célula de defesa, ó Qual é o detalhe, cientistas? Essa célula de defesa Olhando ela Eu sei que é um infócito Ou seja É a célula de defesa Que avisa quando o corpo está sendo atacado O senhor O senhor Pode falar Dá para aumentar aí Como é que é assim? Dá Mas a gente vai fazer isso Parceiro, ó Um segundo de mesa Tudo bem? Cientistas, ó Vamos lá, ó Aqui o seu sangue já está coagulando Tá vendo? Fechando, ó Cientistas Opa Ó Uma célula de defesa aqui, ó Cadê a defesa? Cadê a defesa? Aqui, ó Isso, essa não está predefesa Nossa Não sei se é só Cadê a célula? Alguém pode certificá-la para mim lá? Vai, vai Tá, vai Alguém pode? Ah Alguém pode? Alguém vai? Alguém vai? Alguém vai? Alguém vai? Alguém vai? Alguém vai? Agora, cadê a outra célula de defesa? Dó de cá. Aí, duas. Duas, dá umas duas, mais três. Aqui, ó. Mostra lá, mostra lá. Só o vinho, pode ver. Esse vinho não? Não, cara, não dá pra mexer, dá pra ter esmagado. Não, entendi a sua lógica. Mas, aqui, ó. Isso, essa é uma célula de defesa, outro limpócito. É normal, ele vai ter que limpócito no sangue. Cientistas, olha, olha o sangue. Isso aqui, cientistas, são as hemácias, ó. Você tá com uma população muito boa. Cientistas, o legal é virar coisa, ó. Quem achou mais uma aí? Eu. Ali. Ali é onde? Ali é o ativo. Eu achei. Eu achei. Eu achei. Mostra lá, amigo. Eu acho. Esse daí. Esse daí. Olha a sala de palmas, pessoal. Isso aí é só. Eu achei. Isso aí é só. Obrigado.